O rosto de garoto é só a fachada para um piloto que gosta de adrenalina nas pistas. João Darnel é um segipano apaixonado por automobilismo, tanto que fez disso sua vocação. E olha que para entrar no universo do kartismo bastou uma brincadeira entre amigos. O kart surgiu como uma brincadeira, foi uma festa de aniversário e no domingo quando eu fui entregar o kart aqui, o pessoal que era dono do kart convidou para saber se eu poderia andar. Aí eu comecei andando nos domingos, ganhei paixão pelo esporte e estou até hoje lá, já tem uns 5 anos que eu ando. E é claro que a vontade repentina de encarar as pistas assustou os pais do garoto. No início minha mãe ficou um pouco de receio, mas eu comecei a correr, ela perdeu esse medo e hoje é tudo tranquilo. Mas a verdade é que ninguém segurou o talento do João dentro de casa e o resultado não poderia ser diferente. O garoto começou desde cedo a explorar os velocímetros dos karts e acumulou títulos, não só em Segipe. O garoto também é campeão em outros estados brasileiros. Corro em São Paulo, Paraíba, o Nordeste inteiro. Eu já ganhei alguns títulos pelo Nordeste, ganhei campeonato fora em São Paulo e hoje eu estou aqui na Copa. Um campeonato grande, correr em casa é sempre bom e com piloto de alto nível. Vocês que conhecem bastante o João, qual é o grande diferencial dele na pista? É determinado, ele já entra, já com sangue no olho e acelerando. Nessa jornada pelo país, o Sergipano leva parceiros importantes ao seu lado. A começar pela equipe que está em Segipe junto com o piloto na disputa do Campeonato Nordeste de kart. A gente pegou ele logo cedo e começou a desenvolver ele logo de pequeno, não da cadete, mas da junho menor. A primeira corrida que a gente teve, a gente colocou 10 segundos no segundo. A gente viu que ele vinha com muito trabalho em pista e conseguimos ainda o Campeonato Paraibano. Por isso hoje a gente viaja para tudo que é canto com ele. É uma confiança que eu já tenho de tempos com a minha equipe. Eu trago ela de outro estado para me dar o apoio. E é sempre bom porque a gente já sabe, a gente já se conhece, sabe os acertos que precisa. E isso melhora, faz aquele pente fino no final, ganha alguns décimos que são bem importantes. Quando é hora de dar bronca para ajustar alguma coisa, também tem tudo isso dentro dos bastidores. Tudo isso, tudo isso. E a patrocinadora que aposta no talento do piloto. E nessa trajetória toda, já tem um tempinho que você tem um parceiro importante nessa trajetória, né? Isso, a Maratá vem me acompanhando por um bom tempo. Eu agradeço muito porque é uma visibilidade que ele dá no esporte que a gente sabe que é difícil. É um esporte caro. Mas agradeço muito de coração a confiança que eles estão dando, que ele já vem dando ao longo de uns anos. E eu estou aí na pista para dar o meu melhor, focar e trazer os bons resultados. Vocês podem não ter visto, mas quem passou aqui atrás foi o João Darnel. Aliás, parece que dentro de casa ele tem se sentido mais à vontade para pilotar ainda mais em velocidade. No ano passado, nessa mesma competição, ele bateu na trave. Neste ano, em uma categoria superior, as expectativas são ainda mais altas. Eu estou bem confiante, eu corro em casa, a pista que eu conheço. Estou rápido. Ano passado eu consegui um vice-campeonato. Este ano eu tenho outra categoria, uma categoria mais forte. E eu estou bem confiante que eu estou indo muito bem nos treinos. Sempre vou correr em casa. A competição reúne cerca de 90 pilotos em Segipe. E a etapa decisiva é neste sábado ao longo do dia, no cartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla de Aracaju. Nós temos pilotos, tem o Darnel, tem o Newton Rosa, temos o Cabelinho, que são pilotos que estão trabalhando muito. Temos o Arnulfo também, que foi campeão em uma das categorias do campeonato segipano. Então, esperamos que eles consigam atingir o que a gente espera aqui, o pódio, por mais um título na Copa Nordeste para os pilotos de Segipe. Se for para desenhar um fim de semana perfeito, o João Darnel já tem a resposta na mente. É fazer a folha e ganhar as três corridas, se Deus quiser. Tchau, tchau.